A CIDADE NO BRASIL Eu não posso dizer aqui Eu não posso dizer aqui Eu não posso dizer aqui Eu não sou uma sana Eu não sou um homem Eu sou um homem deします A quem trabalha me fala Pimpin-câmara Você vai pra Gori Camarilize? Mais? Pimpin-câmara Você vai para Gori Camarilize? Nós não somos Gori Camarilize Você não consegue Trapingando Eu não tenho tempo Ele vai para a moto Ele vai para a moto Ele vai para as motos Me dá um balear... O que eu tinha ocorrido? Se não viu, mas, tis-enta balear... Eu quero dizer que você está aqui... Masa que nós aves, a gente tem um balear... Mas não pode cedo, mas não pode cair. Você tem que ligar os baleares da Sena? Sim, sim. Por quê? Porque antes do futebol não se conhece... Nós temos um por cima, nós temos que com masih morri. Nós não temos ele agora... Sinajulikana hindi simba Bona asemi Amna hapa Tanzania Tanzania hapa tunatimu mbili tu Yanga na simba tu Wasisuse tu Ata ande bulundu ande wapia fani Situ tu afunga tu Na neguambie Na chikupe Abaliche mfumo hongozi Pare moa amna kitu Ule bebe feia biasha Ule napi muinda na nani football Ule kuali undi kualise Ule seza timi yako WMKB Ule shindo kuja kujemechi Kwa ngareti Kwa tia morat Ule muuni tu achane na hiyo Makijayendo watashinda Makijayendo watashinda Sio nisikili uchi wachezaji Ni mecheza pia wachezaji Ukiapa morali Na waki ongozi upo Sinona lesuetu Lesuetu kila mechi upo Jajiri JSM wetu na mpenda upo Sasa vile ninafotekwe kwenye footballi Kwa sabu wendo umeikeza ela Mangungu si upo Mangungu na ela anatole Mwenye kiti Mwenye kiti wapia natuwa Mwuriza mecheza jike katuala Sentano kumunua Mwuriza wanachaba Kuna pachezaji Keno memleto hao Hakuna do pachezaji Mwuriza Mwurika kuambia mimi Tua bilioni Saba Lakini biolisaba Wachezaji wanachoi Wanashika nafasi ya nane Ya kubinatano Kwenye igiza hao Wapi na wapi Mwambia kafaji scouti zuli Yuhala kulupuka Futibori mwindi ya wezi Mwende Anaeza futibori mwalabu Mzungu na naneza Kono Shauri Simba Wamlete nani pale Mwenye kiti Mwambia etu Mwindi kazake kunua kolosho Mtwala Mwambia etu Mwambia etu Mwambia etu Imlatia etu Mwambia etu Mwambia etu Mwambia etu Mwambia etu Fum xu Mwambia etu Mwambia etu Mwambia etu Haisi Yuhulusan Yuhdosan Umaji Mwambia etu Mopia etu E aí